Fala, meu povo! Tamo de volta aqui com mais um vlog. Dessa vez, nós vamos falar pra vocês sobre o passeio de barco que tem em Sevilla. Isso aí, gente. Eu amo e Marcel não é tão... Mas a gente faz tudo pela patroa, né, velho? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o passeio. Esse passeio eu não achei barato, são 18 euros por pessoa. Também não achei barato, não. Inclusive, é mais caro do que em Paris. E existem duas empresas que fazem esse passeio, tá legal? A gente vai pegar a empresa que fica perto... Vamos mostrar aqui, Dani. Vamos. Perto da Torre de Loro. Deixa eu ver, tá aparecendo lá atrás da Torre? Tá, olha lá. Tá? Essa é a Torre de Loro. É quase do lado. Isso. Bem Z aqui, né? Tem aqui a bilheteria. Não tem errado, né? É só você chegar até ali e comprar o ingresso. Isso. E esperar o seu barco. Então, daqui a pouquinho, vamos mostrar pra vocês. Qual é o nome do nosso barco, amor? Macarena. Macarena. Vamos ver como é a Macarena. Vamos ver como é a Macarena. Amor, o que acabou de chegar? Macarena. Opa! Esse é o barco La Macarena do Passeio, tá? É um barco padrão, ó. Todos eles são iguais. Só muda a empresa, né? Dois andares. Enfim, né? Você pode escolher. Então, pessoal, já estamos no barco. É... O barco, para vocês olharem, é tipo um terraço, né? Tem um monte de cadeirinha lá. É a parte de baixo. Isso. E claro que a gente ficou em cima, né? Pra ver a paisagem. Tem banheiro no barco. E tem uma máquina de bebidas. Então, você pode ir até lá. Não, bebidas não alcoólicas. Ah, sim. Enfim. Aí você pode comprar uma água, um refrigerante, né? E vir aqui pra cima e curtir a paisagem. Vamos ver, então, com lenço pra cima. Ponte de Sant'Elmo. Passa embaixo da ponte de Sant'Elmo agora. Você passa embaixo da ponte tem que dar um beijo. Beijo embaixo da ponte. Beijo, 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 beijo. Ponte de Sant'Elmo. Passando a ponte de Sant'Elmo. A gente tem aqui a Sant'Elmo University. É a faculdade de Sant'Elmo. E, segundo informações aqui, a abre tá na frente. É a primeira faculdade da Europa. Legal, hein? Gente, deixa eu mostrar pra vocês a casquinha que esse barco tira da ponte, que parece que vai bater. Olha só, gente, a distância que passa. Vê se não parece que vai bater. Olha lá! Cara... Gente, que medo! Vou esperar errar pra um lado ou pro outro. Ali tá a Arena de Touradas. É isso aqui, ó. A Arena de Touradas. Que nós não entramos, né? Que a gente não curte touradas. Do outro lado do rio, gente, fica o bairro de Triana. Que é onde nós fomos, né? No mercado. No mercado de Triana. Que está, se eu não me engano, no nosso vlog número 3. Se vocês quiserem conferir, só dá uma olhadinha lá. Gente, essa ponte de Triana, a gente acabou de descobrir que ela foi feita pelo mesmo arquiteto que fez a Torre Eiffel. Né? Isso a gente não sabia. Só viemos descobrir hoje. A gente tava falando sobre o mercado de Triana. Ele fica logo aqui, ó. Terminou a ponte, você tem o mercado de Triana ali. Que legal, hein? Gente, por algum motivo essa ponte, ela tá no livro dos recordes. E pelo que eu entendi na explicação, é porque eu acho que ela é a ponte mais longa, sem nenhuma pilastra, tá vendo? Ela... Enfim, né? Vão comprido. É parada doida. Que medo dos ronso caíca. Então, pessoal, por ali é o maior teatro da Europa, né? Com capacidade de dar 60 mil pessoas. E aqui você tem, é... Uma réplica do foguete... Primeiro foguete europeu, né? Que levou o satélite e telecomunicações. Aqui, pessoal, tem um parque de diversões. Olha lá, aquele kabum! Caiu. Caiu. Legal. Aquela ponte ali, gente, é chamada da ponte de alumínio. Também foi construída pra ESPO 92, né? Como quase tudo aqui em Sevilha, cresceu em volta dessa cidade. E ela é sustentada toda por aqueles cabos ali. Acabou! Acabou, gente. Olha, apesar de ter sido caro, né, amor? Foi. Uma hora de passeio, né? Vale cada centavo. É muito relaxante. Ah, deixa eu fazer uma observação aqui que eu tava pensando. Eu preferia ter feito esse passeio no primeiro dia em Sevilha. É? É, porque eu acho que... Eu não sei o que você achou. Mas, assim, eu acabei vendo vários pontos turísticos de interesse. Ah, sim. Né? Porque, assim, a cidade, né, amor? Ela fica, assim, ao longo do rio. Certo. Então, quando você faz o passeio, você acaba... Previndo a explicação... De várias coisas, né? Várias coisas que tem. Isso. Hoje é o nosso terceiro dia em Sevilha. Vamos ficar mais dois dias. Eu preferia ter feito no primeiro. Então, a gente indica, né? É aí. Quando você chega e já... Faz o passeio de barco pra pegar os bizus. Isso aí. Gente, qualquer dúvida, comentários... Já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreva nas redes sociais, paga um shopping pra gente, pode. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, gente. Um beijão do Casal 20 e, como sempre, um, dois, três e partiu! Tchau! Tchau!